Ai, gente, tá muito tarde. Tô achando melhor a gente subir pra dormir, porque amanhã a gente vai acordar cedo, né, Thiago? Ah, mas calma, mas calma, olha só. Estamos estudos de férias. Pra quem tiver a dormir agora, gente, eu tenho algo melhor pra gente fazer, olha só. Está de noite, está tarde, na verdade, está de madrugada. O que vocês acham da gente dar um passeio aí pelo condomínio pra descobrir coisas estranhas? Ai, não, um passeio no condomínio pra procurar coisas estranhas, Thiago. Você já ouviu o que é ditado? Quem procura, acha. É verdade. Ô, Lucas, o que você achou dessa minha ideia? Acho que não, meu, uma boa ideia. Olha, o Lucas falou que ele quer comer biscoito. O Lucas quer comer biscoito, o Lucas não come biscoito, ele come ração. Olha só, gente, vamos lá, galera, vai acabar as férias, a gente não fez nada de interessante. Vamos pra rua, vamos sair na madrugada. Vamos, o que você achou, Laura? Eu tô com o meu tio, né? Eu tô começando a achar que isso pode ser emocionante. Então, olha só. Não tem problema, Manoela. Pensando nisso, eu preparei algumas coisinhas pra gente levar nessa expedição e tá ali em cima. O Lucas tá pegando. Não, o Lucas tá pegando biscoito. Segura isso. Gente, o Lucas quase que pegou aqui as coisas que eu preparei, olha só. Vamos levar tudo isso daqui conosco. Um cafezinho, uma bola, um pogobol, um óculos e um biscoitinho. Eu vou segurar biscoito. Então tá bom. Então vamos pra rua? Vamos lá, gente. Vamos, galera, vamos. E o nosso ponto de partida aqui do condomínio vai ser nessa praça de skate, galera. O condomínio tá deserto porque agora é de madrugada, três horas da manhã. Ninguém vai tá aqui. Tá escutando? Ah, tem grilo. É verdade, tem bastante grilo aqui. Mas é porque tem um menino lá jogando, cara. Que menino, Manoela, tem menino. Gente, tem um menino ali. Aonde que tem um menino? Aonde? Não, eu vim até lá. Aonde? Eu não tô vendo nada, gente. Olha só. Aqui tem a vista da cidade toda pra ver muita coisa aqui, mas eu não tenho... O que que foi? Não, é verdade. Tem uma pessoa ali. Tem uma pessoa ali? Eu nunca vi essa pessoa antes. Aonde que tem ali? Olha lá. Não, mas é verdade. O que que é isso? Ué, mas agora tá de madrugada. Quem quer ir pra rua? Ué. Tem uma pessoa mesmo ali, olha só. Quem tá de madrugada? A gente quer ir pra rua. Será que é o Vigida aqui? Gente, eu nunca vi aquela pessoa ali com a bengala na mão. Gente, vamos esconder aqui. Vem pra cá. Eu não sei a pessoa. Vem pra cá. Esconte, esconde, esconde. Vem pra cá. Vem, Manu. Vem aqui, aqui. Fiquei aqui atrás. Fiquei aqui atrás. Gente, o que que foi? Essa casa aqui, eu acho que tá... Não tem ninguém morando ali. Será que ele pode ser o morador dali? Mas eu não sei saber de nada. O morador novo. Você acha que não? Aquela casa nem tá construída ainda, gente. Tem uma pessoa esquisita ali. Pode ser uma pessoa que pediu pra construir. Tem uma pessoa que tem um jaleco branco. Um chapéu. Tem uma bengala na mão. Eu não tô entendendo. Que boiadeiro, gente. Ele tá vindo pra cá? Então vem pra cá, vem pra cá. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Dá volta aqui, vem. Será que ele tá aqui? Você tá procurando a gente? Eu não sei. Eu também não tô entendendo o que que ele quer. Eu também não. Olha o que deu. Por que que ele fica jogando a bengala pro lado e pro outro? Será que ele tá cantando pro lado e pro outro? Vai, vai, Donulo. Ah, de repente, ele conhece o nosso canal mesmo. Ele tá vendo a nossa música. Não sei, ele tá indo embora. Ele tá indo pra onde? Eu não sei. Ele tá indo pra lá. Ele tá indo. Vamos ir pro outro parque. Ah, boa ideia, meu. A gente saiu daqui, né? Na verdade, eu fiquei com o meu chão. Eu nunca vi essa pessoa aqui. Vamos embora, vem, vem. Vamos lá de cá, vem, vem. Vem, vem. Gente, eu acho que o cara foi embora. Uma pessoa esquisita. Cadê ele lá? Ele tá lá. Vem, vem, vem. Pode vir, pode vir, pode vir. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vamos ficar aqui atrás dessa árvore aqui, ó. Será que ele foi embora? Ele tá indo embora mesmo. Gente, quem será essa pessoa? Olha só, ele tá indo pra aquele lado lá, ó. Vamos pro lado de lá. Vem. Vamos lá, vamos pra aquele lado. Ele tá indo pra lá, ó. Ele tá indo embora pra lá. Isso, vamos pra lá. Vem, Manona, vem, Manona. Pra cá, Manona. Pra cá, Manona. Vem, vem, vem. Gente, a pessoa tá indo pra lá. A pessoa tá indo pra lá. Tá andando, ó. Tá andando. Eu acho que ele nem viu a gente. Eu acho que nem viu a gente, não. É verdade. Então, vambora, vem, vem. Gente, a gente vai seguir essa rua aqui agora. E vamos continuar descobrindo as coisas estranhas aqui nesse condomínio. Já achamos uma coisa muito estranha. Muito mesmo. Nós estamos andando já um tempão pelo condomínio. E até agora a gente não viu nada de estranho. A não ser uma casa que a gente passou, que a gente escutou o vizinho roncando daqui de baixo. Mas só escuta o barulho de grilo, sapo. É, uma hora desce, o pessoal tá dormindo, né? Mas nós chegamos no barquinho. Então a gente vai aproveitar um pouquinho o prato. Eu tô vendo alguma coisa de longe. O que você tá vendo aqui, Manona? De novo, Manoela. Eu não tô vendo nada aqui. É melhor falar com essa história de ver alguma coisa e ir logo brincar. Mas eu também tô vendo, eu também tô vendo. Ali, Rafael, ali, Rafael. Oi, Tiago. Aquele não é a mesma pessoa que tava lá? Não, Tiago. Nós despistamos ele. Ele apareceu pra cá também? Eu não acredito nisso. Será que tá seguindo a gente? Eu acho que sim, mas a gente vai pra um lado e a gente vai pro outro. É, mas tem um estranho seguindo a gente. O que foi, Manoela? Vamos ir pro outro parque. Não, Manoela, tem que descobrir o que é isso agora. Eu fiquei curioso. Vamos entrar aqui. Vem pra cá, vem pra cá, vem. Vem pra cá, vem, vem, vem. Vem pra cá. Gente, vamos entrar nesse parquinho aqui. Vamos tentar nos proteger porque ele tá andando pra cá de novo. Vem, vem, Lucas. Vem, vem, Manoela. Vem, vem. Rápido, 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 rápido. A gente não sabe quem é essa pessoa. É uma pessoa estranha. O que será que tá acontecendo? Perguntas. Eu também não sei. Manoela, entra aqui, entra aqui. Isso, isso, vai, vai. Fica aqui, fica aqui. Gente, quem será? Vem, gente, não, vai, 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 vai pra cá. Ele continua vindo pra cá. Ô, Thiago, de uma coisa eu tenho certeza. O quê? Ele tá mancando, então ele não consegue correr. É, mas... Você não espera a gente correr, não? Mas olha só, se a gente correr, a gente não vai saber quem é. Olha só, ele tava lá na praça do skate. Aí nós viemos pra cá, ele também veio. Não sabe correr, mas ele chegou aqui rápido, né? Ele tá vindo pra cá, Thiago, né? Ele tá vindo pra cá. E agora? Ô, Lucas, vem pra cá, Lucas. Ô, Manoela, cadê Manoela? Cadê Manoela, gente? Manoela, sumiu. Cadê? Cadê você, Manoela? Ah, Manoela, ainda bem que você está aí. Thiago, eu tô muito preocupada porque ele tem uma bengala e a gente só tem uma bola, um café, um biscoito e um bobo-bo. O que foi? Mas eu tive uma ideia. Qual ideia? Thiago, e se a gente colocar algumas coisas pra ele interagir? Tipo, jogar a bola até lá pra ver o que ele vai fazer? Ah, é verdade, gente, pra poder saber se ele quer fazer alguma coisa de mal ou não, né? É verdade. De repente ele tá perdido aqui no condomínio. Eu acho que eu vou jogar. Posso nunca jogar essa bola? Pode. Eu vou jogar aqui. Joga lá, joga lá. Cuidado, cuidado, cuidado. Ele tá aqui, ele fica olhando pra gente. Tá muito estranho. Vai, 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 vai. Joga forte, joga forte. Joga forte, se machucar. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. O que ele fez? Ele tá atrás da bola. Ele tá correndo. Você falou que ele tava mancando, ele tá correndo tudo. Ele vai perder a bola. Ele pegou a bola com a bengala, Thiago. Será que ele é especialista com a bengala? Porque ele pegou a bola com a bengala, é verdade. Ai, e agora? Ele sabe que a gente tá aqui. Porque ele sabe que a gente tá aqui. Ele tá voltando com a bola. Será que ele vai entregar a bola pra gente? Ou ele vai brincar de bola? Ou será que ele vai querer pegar a gente porque a gente jogou a bola nele? Você deu um chute no... Ai, filha, tá lindo, tá lindo. Vem, se esconde, se esconde, se esconde. Na verdade, você deu um bico na bola e passa a atingir o ele. E se ele não gostar? Será que ele sabe jogar bola? Eu tive uma ideia. Calma aí, ele vai fazer pepé. Que isso? Olha! Que isso? Você viu que é uma jogada? Deve ser o Neymar. Caramba! É verdade! Olha o que ele tá fazendo com a bola. O Neymar, ele tá andando de bengala. Tá andando de bengala porque ele se machucou? Tá machucado. Será que é o Neymar, gente? Será que ele tá morando aqui no condomínio, Neymar? Será que o Neymar tá pedindo a gente? Não, 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 não vai lá, não vai lá, não vai lá, não vai lá. Olha só. Manoel, Manoel. Manoel, ele vai ver a gente. Manoel, vai ver a gente. Tem uma outra coisa aí. Tudo bem que essa primeira não foi tão boa, mas... Sim, sim. Se ele ficou bravo, eu posso dar uma xícara de café pra ele, porque café anima todo mundo, deixa todo mundo feliz. Verdade. Manoel, você vingou da gente. Gente, ele botou a bola na árvore para ninguém ver. Para a gente não achar a bola. Ai, a bola caiu. Não, ficou presa na árvore. Olha só, mamãe Rocha. Vai lá, vai devagarzinho. Coloca o café com essa caneca aí para ver se ele vai querer o café. A Manoel, ela vai com você também. Tem café aí? Tem café de verdade. Pô, mas você podia dar esse café para mim, né? Você acha, Giovanna, que essa vai ser uma boa ideia? Ai, mas eu acho melhor dar, né? E aí, Lucas? É? E se ele não gostar de café? Eu não gosto. E com a mamãe. Tá, então vai lá. Eu que não sou boba, levei só a xícara. Eu vou deixar o meu café aqui, né, gente? Tá, então vai lá. Vai devagar, vai devagar. É melhor você dar a volta por aqui. Deixa eu ver o moço. Tá lá indo. Aquele pessoa estranho tá lá. Passa por aqui. Cuidado, cuidado. Vai lá, vai lá. Vai por aí mesmo. Vai, vai, vai. Isso, vai, vai. Ajuda, Manoela. Ajuda, Manoela. Vai, Manoela. Isso. Aí, acho que o meu não tá vendo. Gente, será que ele vai querer o café? Bom, se ele gostar de café, vai ser um agrado, né? É. Né, Lucas? Vamos ver. Vem, vem. Volta, volta, volta. Mas se ele não gostar de café... Se ele não gostar de café, aí nos demos mal. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Eu acho que ele vai sentir o cheiro, gente. Porque não tem como sentir o cheiro do café do meu marido, porque o meu marido faz café muito bem. Obrigado, obrigado. Mas deixa eu ver se tá lá a caneca. Eu vou ver. Ah, gente, a caneca tá no chão. Mas ele tá de máscara. Eu também quero sentir o cheiro. É verdade, ele não vai sentir o cheiro. Ai, agora... Mas ele vai ver, mas ele tá vendo as coisas. Olha, ele tá ali. Eu acho que ele vai se aproximar. Ele botou o meu nariz, tá sentindo alguma coisa, Thiago. Ele tá sentindo, olha, gente, a xícara... Não, aquele ali é o quê? Uma caneca, né? Uma caneca da família Rocha. A caneca da família Rocha tá ali. E a pessoa estranha tá ali com a bengala andando. Será que ele vai pegar o café, gente? Vai. Ele viu. Ele viu. Ele viu alguma coisa. Ele viu a xícara. Ai, ai, ai. Nossa, mas ele é muito lento. Eu acho que ele não quer. Gente, mas a pessoa é muito estranha mesmo. Olha, começou a andar mais rápido. É, e a gente não consegue ver o rosto dessa pessoa. Eu gostaria de saber quem é. Vai, 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 vai. Olha, ele tá botando a bengala primeiro ali pra saber o que que é, gente. Ele tá achando... Ele vai derramar, sim, se ele continuar assim. Eu nem acho. É pra beber o café, foi o que fez. Olha, Thiago, parece que ele te ouviu. Ele pegou o café. Olha. Será que ele vai... A gente vai descobrir o rosto dele agora. Ele vai beber o café, ele vai tirar a máscara, a gente vai descobrir quem ele é e vamos saber se ele é familiar. De repente, ele é um morador aqui. Ele é você. Ele tá bebendo por cima da máscara, Thiago. Ele tá agora por cima da máscara? Ué. Eu acho que ele não gostou. Será que ele vai jogar fora o seu café, Thiago? Ele tá bebendo? Ele tirou a máscara, mas eu não consigo ver. A caneca tá na frente. Eu não consigo ver. Não dá, Lucas. Olha lá. Dá pra ver mais ou menos. Não dá pra ver nada, eu não sei quem é. Mas tá parecendo familiar. Você sabe quem é? Só tá parecendo familiar, mas acho que... Eu não conheço essa pessoa. Olha só, não deu muito certo. Não descobrimos quem é. Demos café, já jogamos a bola pra ele e não descobrimos quem é. Eu tô ficando um pouco preocupado. O que foi, Manuela? O que, Manuela? Eu não entendi o que você falou, Manuela. Essa bola daqui. Lá, você acha que ele vai brincar com isso daí? Vamos. Não, mas... Eu vou ir lá. Você vai lá, Lucas. Eu vou ir lá. Tá, vai vocês duas então e coloca isso ali na grama. Vem cá, olha só, Manuela. Manuela, olha pro papai. Olha, olha, olha. O que ele tá fazendo? Ele tá cuspindo o café. Ele tá passando mal? Gente. O que é isso? Eu acho que ele tá passando mal esse café de hoje. Eu vou lá não, Thiago. Eu também não vou lá. Eu sei que fez o café. Ô, Manuela. Manuela. Volta, volta, volta. Gente, ele tá muito doido. Ô, Lucas. Cuidado, Lucas. Ele tá passando mal. Volta pra cá, volta pra cá. Gente, vamos pro lado de cá. Vamos pro lado de cá. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, Lucas. Será que ele vai interagir com isso também? Ô, Lucas. Acho que ele tá melhor agora. Vem pra cá, Lucas. Vem pra cá, Lucas. Vem, Lucas. Vem, Lucas. Se esconde. Se esconde. Olha, ele tá achando estranho. Eu acho que ele nunca viu isso antes. É, será que ele sabe o que é isso? O que é que serve? Eu acho que... Eu acho que ele tá com uma bengala. Ele não sabe brincar disso, né? Porque ele nem sabe andar direito, né? Ele não sabe brincar. Será que ele vai conseguir subir no Pogobol? Ou será que ele vai cair? Vai ficar muito mais bravo com a gente. É verdade. E se ele cair com isso e se machucar? Ele vai sobrar pra gente. Ele vai jogar fora. O que é isso? Ele tá achando que é o disco voador. Ele tá achando que é o disco voador. Não, não é disco voador. O que é isso? Ele jogou no mato? Jogou no mato. Ele não sabe pra que serve isso. Ele não gostou. Eu acho que ele é da época do Chaves. Porque o Chaves chute de escova duas vezes, você lembra? É verdade. Ele chutou, viu? Ele não gostou daquela brincadeira. Porque ele gostou do café. Ele vai tomar de novo o café, Tiago. Será que ele vai pegar o café de novo? O café... Ô, Tiago, como que eu não pensei nisso? Pra tomar o café é sempre bom ter um biscoitinho junto, né? Aham. Porque tem um biscoito aqui. Alguém traz um biscoito. Cadê o biscoito, gente? Tinha um biscoito aqui. Ai, que foda. Ele deve estar com fome. Ai, eu dei. Eu tô vendo que ele tá de costas, hein? Isso. Vai lá e coloca do lado do café esse biscoito. Vai lá. Vai, vai, vai. Giovana, cuidado, Giovana, cuidado. Aí a Manu foi junto. O que a Manu vai fazer lá? Ai, é isso que ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir. Ai, cuidado, quase que... Volta, Manu, volta, Manu, volta. Volta, volta, volta. Isso, isso, isso. Entra cá, se esconde, se esconde. Boa. Será que agora ele vai querer comer o biscoito? Vai ser um agrado bem legal, né? Eu vou pegar o brinquedo. Não mandou... Não, Manu, não vai... Não, Manu, volta, Manu. Aí a Manu tá assim... Volta, 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 volta. Gente, eu não sabia que a Manu era corajosa. Ela era corajosa, mas ela tá se arriscando muito. Eu também sou corajosa, hein? Eu sei que você é, mas o que ele tá fazendo lá? Olha só, agora eu acho que ele vai pegar o biscoito. Eu acho que ele vai comer, gente. Ele vai comer. Gente, ele vai comer. Agora a gente vai descobrir que ele vai tirar a máscara. Ele vai tirar a máscara para poder comer o biscoito. Nós vamos ver o rosto dele, finalmente. Vai tirar o chapéu? Ele vai tirar o chapéu também? Que isso, gente? Que isso? Ele tem cabelo verde. O cabelo é verde, você viu, Lucas? Não, eu não vi azul. Não, é verde. Ou é amarelo? Cadê, cadê, cadê? O que ele fez? O chapéu. Eu não consigo ver o rosto dele, gente. Eu vou pegar. Eu não consigo ver o... Não, não pega, não. Ele tá sem o chapéu. Eu não consigo nem ver o rosto dele, gente. Eu não conheço ninguém que tenha cabelo verde, Tiago. Eu também não. Eu não conheço ninguém que tenha cabelo verde. Pensa aí. Eu não conheço o cabelo azul, é ele. Algum youtuber que a gente possa conhecer que tenha cabelo verde. Eu conheço o azul. Gente, eu não sei. Gente. O que ele tá fazendo? Gente. Oi, Manuela. Eu vi ele tirando a máscara. Ele tirou a máscara, você viu, Manuela? Sim. Como que é o rosto dele? Ele parece uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Ah, Manuela, se você nunca viu... Mas pra mim parece familiar. É verdade. Gente, eu não sei, eu só sei, ó, que eu já dei o café, o biscoito, a bola, o nosso pogobol. A gente tá sem nada aqui. E quando você tá falando, olha o que Manuela tá fazendo. Ela pegou e ela foi lá. Eu não acredito nisso, Tiago. O moço tá distraído ali com o biscoito e o café. Não, eu vou tentar pegando meu. Olha só, eu tive uma ideia, Lucas. Nós temos que sair daqui e sair daqui o mais rápido possível, porque ele tá lá. Sim, sim, então vamos vambora daqui. Ah lá, ele tá indo embora, ele tá andando. Vem dar a volta aqui, vai dar a volta aqui. Vem, vamos aproveitar que ele tá distraído, que ele tá indo embora. Cadê a bola, cadê a bola? A bola tá lá, vai lá, pega, pega tudo. Ah, mãe, aqui que você... Você é a rafa de café, você não pode esquecer. Gente, o moço tá indo embora. E a gente vai embora também. Pra cá, isso, pega a bola, pega a bola, pega a bola. Isso, vem, 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 passa pra cá. Vai, Manu, isso, Manu, vai, Manu, corre, Manu. Isso. Gente, o moço tá indo embora e eu não sei quem é, eu não consegui descobrir quem é. Eu só sei que ele tem uma roupa, assim, com algumas coisas escritas. Tá colorido, um chapéu de palha, uma bengala também. E, galera, eu só sei que a gente vai embora. Vamos, vamos embora, vamos, 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 vamos. Chega de aventuras por hoje, vamos pra casa dormir, porque de madrugada é hora de ficar andando por condomínio. Eu também acho, vamos. Vamos, eu já tô muito cansado. Vamos, 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 vamos.